MÚSICA É uma TV fechada, tá ligado? Que eu sou o dono, não tô brincando, não sou o dono não. Mas vai ter aí TVZ, aqui direto do Marcelo Maromba, com o Thiago e Caio, fazendo uma dupla dinâmica, sendo balandrinhos pra vocês. Aí vai ter a banheira aí, homenagem à banheira do Gugu, vamos fazer a banheira aí também com o pessoal aí. Agora vai ser legal, você já tá arrumado já, você fala que você vai arrumar ainda, né, irmão? Como você quer que eu me arrume? Eu vou arrumar igual você, pô, tipo assim. E aí, ó. Não, você tá todo... O Toguro parece que ele deve, tava dando uma corridinha agora, ele tava fazendo cober, sei lá. Não, eu treinei de manhã já, pai. Segundo treino vai trabalhar com nós aí hoje. Você treinou o quê? Quer treinar ombro hoje, mais tarde? Vai ser o quê hoje? Ombro? É ombro, pai. E chegou o Maquinário, hein? Eu odeio treinar ombro, mano. Eu odeio treinar ombro, não sei se... Meu ombro parece que tem, eu acho que tem cocô dentro do meu ombro, bagulho muito zoado, Viana. Eu odeio treinar ombro, mas é da hora. Você vai treinar ombro hoje com nós? Tá andando sempre com o personal, tô gostando de ver, pai. Tô acompanhando o monstro aí. Antigamente eu andava com segurança, a gente andava com o personal, que ele já faz os dois trabalhos. Já faz os dois trabalhos. É isso aí, família, tamo junto. Então, resumindo, a gente vai sair na TV, pai, é isso mesmo? É, mano, tipo, tamo com a parceria aí com a Rede Globo, televisão, comunicação. Só tem que agradecer aí o pessoal da Rede Globo, agradecer ao pessoal do Multishow. E hoje é o dia do TVZ. Esse TVZ aqui vai ser... vai sair dia 10, dia 10, se eu não me engano, dia 10 de agosto, é isso mesmo? Agosto ou mês que vem? Qual que é o mês que vem? Não sei. 12 de agosto. Já pra ir. Pra ver, eu tô em março ainda, tantos dias, ficando em casa. Mas aí, 10 de agosto, vai sair TVZ especial com MC lá novamente e Mano Togues, diretamente da Mação Maromba, junto com o pessoal da Growth e todo mundo. É nóis. Vai ter treino hoje? Tem, né, pai? Tô tentando fugir. Não, vai ter treino. Tá, tá tentando fugir, mano. Ombro e tríceps hoje. Ombro e tríceps aí, pai. Quer dar olhadinho no maquinário ali, pai? Um, dois? Não, o Toguro, ele só fala, ele fugiu de nós ontem no treino lá, aí ele fala pra nós, tô resolvendo o BO, pai. Tô resolvendo o BO. Pessoal, tô contando a história real pra vocês aqui. Na íntegra. Ele fica fugindo, tá ligado? Ele foge das situações. Não, mas hoje você não vai fugir, não. O melhor treino de ombro da sua vida vai ser hoje. O pessoal convidou o Toguro pra ir pra fazenda, ele não quis ir pra fazenda, dá pra resolver os BO da mansão. Vamos pra cima, fala aí. Vamos lá pra ver, pessoal. Cadê? Sério mesmo? Chega aí, pai. Chegou a esteira, chegou o alter. Onde você viu os alter, né? É. Mas chegou mais coisa ali dentro pra onde? Mas você tá andando tipo armário, pai. Tá no shape, né? Eu sou o árvore de suas negas. Tá largo, hein, mano? As costas. Tá largo, pai. Ó. E, rapaziada, dá aquilo? Claro, olha. E aí, pai, curtiu a academia lá? Meu, top demais, mano. Top demais. Vai mandar um treino de peito aí hoje? Vamos andar, tentar, né? Vai, pai. Não vem, tia. Da hora, eu fiz isso aqui, rapaziada. Da hora. Da hora. Olha, o bagulho tá ficando em tecido. Ou de reto. Caralho, não. Isso aqui é a academia pessoal, né? É bem forte, hein? Academia pra nós, né, pai? Pra vocês sentirem a vontade aí, chegar e... Não, é. É um orgulho, deve ser um orgulho pra você. Deve ser uma felicidade pra nós que gosta de treinar. Ter academia em casa é um bagulho foda. A única coisa que eu quero saber é quando o Batata vai treinar, né? Pra tirar essa pancinha dele, né? Eu tô muito forte já, mano. O que que ele é seu, pai? O Batata? Ele é meu produtor de shows, mas às vezes a gente se pega, né? Mas isso é muito corriqueiro. Mas quando ele tava fraca, agora ela tá forte, não tem como. Já não tem como, né? Mas já não consegue, já não me aguenta mais. Mas só que... Aliás, mandem cartinhas. Mandem cartinhas para esse número que você tá aparecendo na sua tela, tô brincando. Mas aí, não, tá ficando pesado a academia, a academia de quebrada. Tô pensando em fazer uma delipa aí, pessoal. Vamos fazer, né, pai? Uma delipa. Não, se o pessoal quiser, né? Vai que o pessoal fala, não, não faz? Não, não gostei não. Não dá pra fazer não, mas... Espero que vocês dê a... Dê a opinião de vocês aí, sugestão aí, fazendo delipa. Não te sugerem aí. Eu acho que seria legal não sobre o delipa, eu acho que na Marconi, mano. A academia da Marconi seria... É, porque eu honro o nome, né? Academia de quebrada é o fabricante aí, pai. A galera elogia lá os vídeos. O que que a galera fala? Pô, eu nunca vi apareceu. É só elogios. É só elogios. E o pessoal tem visto muitos vídeos aí da... Da Mansão Maron arrebentando o pessoal no CT de peito. CT de peito. Hoje vai ser treino de ombro aí, né, pai? Pois é, pois é. Mas é você que fabrica esses... Esses pesos aí? Sim. Sério mesmo? Sim. É sério mesmo? É isso que ele que fez todos aí. Inclusive ele treina, pai. O Sheik, pô lá, mostra. Treino nada, coitado. Não, mostra o Sheik, pô, né? Não. Vou fazer um projeto em 50 dias. O Michel Lasguinha tá quase estourado, né? Tá quase. Tá quase pulando na minha cara aqui. Aqui, o Asguembo aqui tá foda. Falta de comida. Não, mas tá maluco. Satisfação pesada. A academia tá ficando pesada. Aí cada vez... Pra mim já tava pesada. Pra mim já tava pronta, na verdade. Tava vir aqui, eu tava dando... Cadê a minha vai ser de lado, pai? Oi? A esteira vai ser de lado? O que você acha? Ah, eu acho que de lado, né, cara? Eu só vou ver essas máquinas aí pra não tampar ela, pra não olhar ela de bacana. Pode ser que eu coloque onde tá Scott aí. Vou colocar aí pra ver, pra não ficar tampando um no outro. Que perna. Olha aí, ó. É... É meio moderno, né? Esses aparelhos aí, né? Meio do lado do Japão, né, mano? O bicho diferente, né? Minas Gerais. Sul de Minas Gerais. Teve um brother meu que foi entrar na academia no Japão e ele não treinou porque ele tinha tatuagem, pai. Você sofreu preconceito lá no Japão? Por causa de tatuagem? Você nem reparou que você nem liga. Às vezes... Como você não liga pra nada, tipo... Mas nem reparou. Mas meu brother foi treinar na academia e não treinou porque tinha tatuagem. Eu sofri preconceito, mas eu sofri... Ah, sei lá. Você sente a diferença, né? É a mesma coisa o tratamento, né? Mas, ah, eu fui bem tratado na medida do possível. Espero... Acho que eu fui bem tratado, né? Porque eu também não tava entendendo muita coisa do que tá sendo falado. Mas... Da hora. Foi legal, foi legal. Mas, ah, tatuagem, né? Brasileiro que acha mais normal. Mas lá fora não é tão normal. Assim, todo mundo se tatuar, enfim. Você também tem várias tatuagens. Vários, né, pai? Mas chega chegando lá. Imagina você lá na Arábia Saudita, lá, com suas tatuagens na casa. Ah, eu chego o Instagram aberto, pai. Então, bichão, chega como? Já chega no UFC, mano. Já chega como? Já chega. Aliás, eu achava que você era lutador de UFC, velho. Tá vendo, mano? Eu achava. Era os gringos, eu também acho, pai. É isso aí. Quando eu viajo, sempre eu coloco. Eu lembro, quando você foi na minha casa a primeira vez, a vizinha perguntou quem é esse daí. Eu falei, não, é do UFC, vai ser o Toguro, cara. Nossa, o Toguro deve ser, sério? E ela meteu mais louco que eu, porque ela fingiu que era verdade. Ela, nossa, sério? Mano, pior do que a pessoa que mente, é a pessoa que finge que a mentira é verdade e se torna mais verdade do que tudo, tá ligado? Nossa, mano. Enfim, o Toguro aí. Aliás, pessoal, agora tá vindo o Bellator, né? O Toguro tá querendo se inscrever aí pra lutar aí, ó. Quero ver todo mundo lá no Instagram do Toguro lá e falando Toguro. Toguro no Bellator. Toguro no Bellator. Mas é o seguinte, eu já vou ao contrário, galera. Vai no Instagram do Lan, porque ele mostrou o shape. Tá evoluindo o shape, mas eu acho que você dá pra evoluir uns 30% aí, pai. E você, 30%, você fica shapeado. 30% aí, você já vira de um cara que treina pra um cara shapeado. O que você acha, pai? Tá marcando. Tá marcando? Ele tá fugindo dos meus desafios, ele é complicado. E olha que a gente tá encaixando dieta ainda, estamos encaixando um monte de coisa ainda. Falta encaixar muita coisa ainda. Seu personal coloca comida na boca dele, pai? Tipo isso, hein, pai? Pai, ó, 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 ó. Vai ou vai ou vai. Ou vai ou vai, pai. Não é assim? Não, boda. Eu nunca vi você comendo arroz e frango, pai. Eu sou um cara que, a única coisa que eu sou meio complicado é com alimentação. Porque ou eu como muito ou eu como pouco. Tem dia que eu como demais, tem dia que eu como nada. Então eu... Ah, você sabe qual é a nossa vida, né, mano? A correria, a gente acaba trocando o dia pela noite, acaba trocando a cama, o que era pra gente estar na cama naquele momento pela rua, né, pelas avenidas da vida. A casa, o estúdio. E o estúdio é a nossa moradia, enfim. Você também, né, mano? Hoje em dia a mansão, a academia é a sua vida. Mas vamos agora tentar entrar no foco. Já estamos no foco, né? Mas eu acho que dá pra ser melhor. Acho que dá pra ficar melhor. Acho que fica melhor. Aliás, se você fizer a promessa comigo, de você entrar no shape também a milhão, e focar, eu vou focar junto com você. Eu preciso de uma pessoa pra focar junto comigo, porque senão eu me sinto sozinho e eu desfoco rápido, porque às vezes o meu foco, né, ah, mano, eu sou uma pessoa sozinha. Então o meu foco é só ter algumas pessoas do bem do meu lado, tá ligado? Agora você tem nós, pai, não tá mais sozinho. Dá o da hora, e essa é a minha preocupação, né, mano? Tenho vocês a tua vida, todas as horas. Agora você tem nós, pai. Satisfação, só o tag que às vezes a gente... Faz o seguinte, pai, se você mudar o seu shape, em 30 dias ele mete um shape, pai. 30 dias? Mas faz o grafite do seu rosto aqui, pai. É mesmo? É, ele esquina normalmente, pai. Eu tô tentando até um espaço aqui, papo. Você tá brincando, vai fazer a GT que vai ficar foda. Não, pai, não sei lá, mano. 30 dias, mas 30 dias é pesado, irmão. Não, pô, você tá no shape já, velho. Sim, sim, ajustar a dieta... Por isso que eu falei 30, mano. Ajustar a dieta e cortar os músculos. Você fala, opa, né, mas você não treina, né? Eu vou acompanhar um pouco mais... Não, mas vai, beleza, então. 30 dias? 30 dias. Eu acho que já dá pra ver a mudança, pai. 30 dias, então. 30 treinos aqui? Porque a gente quer ver você treinando e comendo, pai. Beleza, 30 treinos aqui, então. 30 treinos aqui. A partir de quanto? Segunda? O nome do desafio é 30 treinos. É isso aí, pai. 30 treinos, velho, eles estão. A partir de que dia? Segunda? Segunda que dia? Segunda é dia 1, dia 2? É quase isso. É isso aí, não tô zoando, então. Pode ser, segunda, segunda, segunda. Fechou, pai? Fechado, então. Pessoal, segunda-feira a gente vai tirar foto sua pelado pra analisar o shape. Só eu vou ter, esquenta não. E vamos mudar isso aí, porque você já tá cortado, pai. Já. É, pistou... E quando eu te mostrar as fotos que eu tenho também dele... Pelado. É, da tua visada de depois. Ele tem aí. Ele tem mais de uma ideia que a gente vai falar. Ele tem aí. E pra você, como que mudou já um pouquinho, né? Vai dar legal. Como que mudou a... Já deu uma mudada boa, né? Eu mostrei pra ele aquele tipo. Pro bom ou pro ruim? Pro bom? Bom, bom demais. Olha, olha só, então. Você que está na sua casa, agora presente nesse momento. Desafio 30T. É o desafio 30T. 30 treinos. 30 treinos. E um objetivo. Qual shape? Buscar o shape perdido em algum lugar. Você conhece o Llan? Já viu o Llan? Alguma música? Já viu? Cara, você acredita que eu... Eu vi um clipe dele com a Anitta. E depois eu vi ele aqui na mansão. Aí, família. Você está ligado que ele não me conhece. A educação das pessoas, eu acho... Quando a pessoa é do bem, é outras ideias. Apesar que a minha menina conhecia mais do que eu. Deu uma satisfação, está maluco. Eu estava falando para os caras que eu estou louco para fazer uma academia em casa. Também. Quando eu fiz uma academia em casa, o sítio novo que eu peguei é a academia em casa. Vai ser com você, os aparelhos. Está maluco? Vamos lá, mano. E aí, o que vocês acharam dos aparelhos dos caras aí? Fezada? É que você não pega. É que eu estou indo porquê. Hoje eu já vi que o todo mundo estava no dia de junho, nação do treinão e é isso. Já está olhando de bíceps. Olha o de costas ali, pai. Cadê? Cadê o de costas ali? Você acha que você nunca viu daquilo? Eu cheguei para você ver um. Uma remadinha ali, pai. E aí, pai? Entra ali na maca. Está feitado ainda. Olha o pezinho aqui. Dá para fazer em pé, pai. Você pode fazer em pé, pisando ou lá atrás. Obrigado, Anil. Isso aqui, olha. Nossa, daí é chave, hein? Você pode pôr o pé lá na begala, lá atrás, lá. Aí ou aqui no chão. Tanto faz. Confortável. Olha. Já destravou. Sim, vai travar. Só você pôr o pé lá, ó. Faz uma assim, pai. O outro pé. O outro pé, você aperta ali, ó. Aprender com o vivo. Abandonciar o instrumento. É o mesmo sistema do peito, né? Olha. Vem o trapo. Eu tinha um remato que eu fazia, que eu adaptava, colocava um banco alto. Você tem a certeza. E eu puxava pela barra, assim, adaptava e não importava esse negócio. Isso aí, velho. Só para chegar nos aparelhos aí. Curtiu, pai? Não, gostei. E gostei da corzinha também, né? Amarelinha, com preto, com verde. O que foi que escolheu para você? Ah, foi mais ou menos eu e ele aí, né? A gente tentou fazer um layout rimando com o preto, né? Diferenciado. Ficou legal, gostei. Cores fortes. O Dias já fez o seu test drive aí, né? Então é isso, galera. Vamos cobrar o LAN. Vai ter nós na televisão aí na Globo. Já fideriza no like, já deixa o comentário. E é nós. Tchau, tchau. Então... Obrigado.